E aí, brother, tudo bem com vocês, mano? Estamos aqui mais uma vez no Twitter, né, do Oshkodrive, eu acho que é assim que pronuncia, né, Oshkodrive, acho que é russo, tá? Esse aí traz aí os vazamentos das skins aí de PUBG, de novidades do PUBG, então, deixar todos os créditos aí para o Oshkodrive, quem puder tá seguindo ele lá, siga aí, por favor. Então, aí temos cinco novos mapas, né, teremos aí, esse mapinha aqui curto, é um 5x5, tá? Vai ser 5x5, acho que na mesma pegada que tinha lá no Lite, né, tinha 4x4, aqui vai ser 5x5, mas também tem alguns modos aí, é, não sei se todos esses mapas vão ser, é, com tipo CS, né, defusar ali a bomba, aquela mesma pegada, ou se terá só um mata-mata ali normal, de 5x5. Mas teremos aí, então, cinco novos mapas, tá? Esse aqui é um deles, esse mapinha aqui é um, vai tá trazendo aqui para vocês todos os mapas. Mas, aqui eu não consegui gravar esse vídeo antes, esse aqui lembra bastante, que é um galpão no meio, né, lembra bastante o do 4x4, do Lite, então, bem interessante, se for um, só mata-mata mesmo, eu gostava de jogar bastante aquele, então, se for, eu vou gostar bastante de jogar também. Aqui mais um, mais um mapinha, é, temos mais mapas, né, 1, 2, 3, temos este aqui, temos este aqui também, e esse aí é todos os mapas que teremos aqui, então, os novos mapas, tá bom? Aí, aqui mais um pouco dos, das paradinhas, que eu falei, né, de defusar a bomba, né, então, aqui nessa pegada aqui, aqueles mapas, não sei se todos serão assim, os cinco modos, os cinco mapas, né, serão assim, mas está aí um pouquinho para vocês aí, então, desta, é, desse novo modo aí, de defusar a bomba, tá? Provavelmente mesmo a pegada aí do CS, também temos aí os, os parceiros, né, os partners aí, é, da, do novo canto, né, acontecendo aí, então, vamos ter aí umas skins aí de Twisted Minds, de Foreign Angry, também da Gen, e da Sonics, tá? Quatro skins aí, quatro skins aí, quatro sets de parceiros, que vão estar aí para, para ser adquiridos aí, daqui a um, alguns dias, né, na loja, então, bem, itens bem interessantes aí, temos, vamos aí, começar aí pela, é, pela, Twisted Minds, né, bem interessante ali, a doze, o set completo ali, né, luva, é, não sei se aqui é um, vai ser uma, se isso aqui é só uma logo, ou será alguma pichação, eu creio que seja só uma logo, tá, não vai ser nenhuma pichação dentro do game, tá, um set aí, bem interessante, da Twisted, também temos aí, o da Gen, um set bem interessante, um, uma AQBZ, o conjunto aí, bem bonito, e as luvas também, gostei desse set aqui, ó, o que eu mais gostei até agora foi essa aqui, da Twisted, eu não gostei muito, se fosse comprar ali, não pegaria, somente se tivesse parado a doze, tá, se eu for adquirir alguma coisa, vou a doze, tá, adianta aqui o set completo, eu gostei bastante, temos aí também da For Angry, eu não gostei, tá, tem gente que vai gostar, claro, mas eu, personalmente, só gostei da AKM, o set em si, eu não gostei, tá, e da, é, Sonics aí, temos aí um set também, bem bonito, mas, eu gostei somente também da AKM, se tiver para adquirir somente as armas, um pacote só com as armas, provavelmente eu vou estar pegando só as armas, porque o que eu gostei de todos foi só as armas, tá, é uma forma também de a gente incentivar aí, né, ajudar aí, as, esses parceiros aí, esses times que estão aí nos campeonatos, eu sei que eles ganham bastante também nos campeonatos, mas, é uma forma de estar ajudando aí, pela ajudada um pouco a mais aí, nos parceiros, beleza? Aqui também temos um novo, um novo, é, uma nova parceria, né, com o Street Fighter, tá, bem interessante, skins bem bonitas, então aí, temos, teremos panela, todas as skins, né, e também um paraquedas aqui, provavelmente alguma fichação ou algo do tipo, tá, vamos ver mais à frente, teremos também aqui, mais algumas skins, tá, acho, novo passe ou um pacote de itens, tá, não sabemos ainda, mas, está aí, skins bem bonitas ali, panela também, bem bonita, aquela skin ali, estilo marinheiro, né, Aí também teremos aqui uma progressiva, né, mais uma arma progressiva, a DBS, tá, Atlantis, bem interessante, eu gostei bastante, Street Fighters, a parte da marinha, e essas skins aqui também, bem bonitas também, não sei ainda que parceria é esta aqui, e vamos estar vendo mais à frente aqui do nosso vídeo, beleza? Então, aí temos as outras skins, tá, skin mate, tá, mozin, é, doze, aqui mais uma, uma foice, VSS, Vector, QBU e a, esqueci, a Scorpion, esqueci do nome dela, também teremos aqui mais para frente aqui, várias outras armas, né, outras skins bem bonitas aí, é, M24, é, a Origin, né, Origin 12, aí, aí, a UMP, K2, a DBS progressiva, a Mini, M16, e aqui, mais uma skin, né, da nossa AUG, gosto bastante de jogar de AUG, bem interessante ali, com uma sereia ali, né, do lado ali, em dourado, já quero muito essa skin, e a da M24 também, acho que eu gostei mais, tá, vamos avançar aqui, aqui, temos aí, três, é, emotes, né, novas, emotes aí, para o game, também temos aqui, mais umas pichações, né, a gente tá aí, pichando o chão, as paredes, das casas aí, no tema de marinha, ali um telefone, e mais outras coisas, aqui também temos, é, um pacote aí do Xbox, do Xbox Game Pass, e também do, da Playstation Plus, tá, teremos aí, então, isso aqui, de, é, skins, né, que iremos ganhar nesse pacote, essa skin aí, a mim não me agrada muito, mas, está aí, quem aí, é do Xbox ou do Play, da Playstation Plus, vai ter essas skins aí, então, também teremos aqui, né, mais, algumas coisas aqui, dois itens aqui, para o template do Name, mais uma caixa aqui, provavelmente, da, da Twitch, né, com esse cabelo aqui, bem interessante também, mais algumas skins aqui, né, de roupas, provavelmente roupas da, aquela parte da marinha, né, como ali, já, que eu já vi que tem aqui uma, uma âncora aqui na luva, luvinha de dois dedos ali, bem interessante, aquela luva, gostei, mas o resto eu não gostei muito, mas, é o que temos, né, então, vamos aí, é, Ocean Explorer, um bundle, né, um, um, um bundle gigante, então, provavelmente vai ser bem caro, em torno de 4 a 5 mil GECON, isso aqui, provavelmente, vai estar adquirindo todo este pacote, aí, mais algumas coisas aqui, ali, diz, tuna em cima, também da marinha, não sei se vai vir tudo no mesmo pacote, ou não, tá, não sabemos, vamos só esperar para ver como que vai, é, sair, né, na loja, mais uma skin aqui, mostrando todas as skins, não sei se vai sair 7, se vai sair completo, bundle, aí, aqui também, o, do Street Fighter, né, 6, o mega bundle, provavelmente seja um mega bundle que você pega todas as skins, deve ser bem caro também, provavelmente, pegar todas as skins, aí, capacete, panela, aqui, acho que é uma pichação, e aqui, o paraquedas, manos, bem interessante, dependendo do valor aí, alguma skin daqui, provavelmente eu vou tentar pegar alguma delas, manos, pelo menos, ou a da Chun-Li, ou a do Ryu, como é um personagem feminino, talvez, da Chun-Li, eu irei pegar, bem interessante, gostei bastante, aí, a skin de DBS, muito interessante isso aqui, mano, gostei bastante, aí, DBS está sendo bastante usada no game, então, eles fizeram fazer aí, uma skin progressiva dela, e está bem bonita também, manos, uma sereia ali, para embelezar, né, esta arma aí, que dá um dano absurdo, provavelmente apareça mais alguma coisa, mais adiante, aí eu vou trazer um novo vídeo para vocês, por enquanto, são essas skins aqui, que apareceu, até o momento, né, foram vazadas, então, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele like aí, para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal, isso aí vai estar nos ajudando demais, embaixo também tem o link aí, da nossa página do Face, para quem quiser estar nos ajudando também lá, deixa lá a sua curtida lá também, vai estar nos ajudando bastante, manos, vou ficando por aqui então, comenta aí, quais, quem você mais gostou, deste, desses vazamentos aqui, eu acho que, eu gostei da DBS, mas é, como sempre, é bem difícil de conseguir essas armas progressivas, é muito pouca porcentagem, né, para a gente tirar elas, você tem que ter muita sorte mesmo para tirar, ou trocando lá os pontos, no, na parte lá, das trocas lá, de armas, né, então, manos, vou ficando por aqui, até a próxima mais vídeo aqui no canal, é isso aí, valeu! Tchau!